Esse é o Acápsulo e nós vamos falar sobre o caso dos ladrões de lojas, shoplifters, lá nos Estados Unidos, que é uma praga que está crescendo bastante justamente porque muitos políticos democratas lá colocaram limites. Você não pode processar uma pessoa, não pode prender uma pessoa por roubos de pequena monta, né, abaixo de 950 dólares. Olha só, 950 dólares? Multiplica por 5, isso daí, 4.500 reais. Você não pode processar ninguém por roubo abaixo de 4.500 reais, né? Então é uma pedrada isso daí. Começou a ter gangues e mais gangues de ladrões de loja lá nos Estados Unidos. As pessoas entram, pegam as coisas na loja e saem sem pagar, sem fazer nada. Não preciso dizer que isso é um problema, né? Enfim, está acontecendo vários conflitos desse tipo lá e agora chegou ao topo do topo. Teve uma loja famosa lá nos Estados Unidos, chamada Lulu Lemon, que estava acontecendo um roubo desse tipo e as funcionárias brigaram com o cara, ameaçaram chamar a polícia. O cara foi embora, roubou, fez o roubo do jeito que ele queria, as empregadas foram demitidas. Não pode chamar a polícia. É isso daí. E como se não bastasse, agora tem político querendo proibir os empregados de confrontar os ladrões de loja. Não pode. É só uma vítima da sociedade querendo tomar uma cervejinha. O Lula concorda com isso daqui. Você sabe que já teve gente do PT, na verdade do PSOL, querendo fazer lei desse tipo aqui no Brasil também, que roubar pouca coisa não tem problema, né? E imagina a festa que ia ser aqui no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Argentina do Norte, violinista do Titanic e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, isso está ficando extremamente comum lá nos Estados Unidos. As pessoas entram e não é roubar uma coisinha ou outra na prateleira, não. O cara leva saco de lixo, bota um monte de coisa no saco de lixo e sai, né? E pronto, não acontece nada com ele, porque não pode prender. A lei diz que não pode prender. Só que aí começaram a ter problemas, né? Porque as lojas começaram a ter problemas, você começa a ter prejuízo. E aí já aconteceu de muitas lojas fecharem na Califórnia, em outros lugares também. E outra situação é justamente os empregados das lojas tentarem proteger, impedir que a pessoa roube, né? O que está certíssimo, porque o Estado não garante proteção de nada mesmo. Mas, pelo menos antes, ele dava algum medo no ladrão, né? O ladrão tinha medo de roubar aquilo ali e ser processado depois. Agora, nem medo tem mais. Então, a única alternativa que resta para os donos de loja é a autoproteção. E aí teve uma série de problemas aqui. Por exemplo, o filho do dono foi morto por um ladrão que estava roubando a loja dele. O cara empurrou ele, ele bateu com a cabeça em alguma coisa e acabou morrendo o garoto na loja ao tentar impedir o ladrão de roubar as coisas. Porque ela não queria sair com um monte de coisa da loja sem pagar e coisa e tal. Não foi a única coisa. Teve alguns outros casos de sucesso, né? Esse caso aqui também, um empregado lá de um Walgreens, que é uma espécie de uma drogaria que tem lá, muito conhecida, tomou o cara e impediu ele de sair com o produto do roubo dele, né? Mas, assim, esses são os exemplos, os poucos exemplos, né? E tem outros casos aqui, como essa mulher aqui, que estava roubando. Aí a empregada da loja foi lá, proibiu ela de roubar. Ela falou que vai chamar a polícia, porque a empregada tinha tocado nela. Não pode? Está tocando em mim, que absurdo, não sei o que é lá. Vou chamar a polícia. Ela quer roubar em paz. Ela está chamando a polícia para roubar em paz a loja da mulher, né? Olha o nível que chegou o pessoal, né? Enfim, mas o cúmulo dessa história toda aconteceu nessa loja aqui, Lululemon. Parece que é uma loja meio de luxo lá, uma loja de valor alto e coisa e tal. E aí estava, quer ver, tem o vídeo aqui, esse aqui é o vídeo do que aconteceu, está vendo? Vou até tocar aqui para você ver. Você pode marchar para fora. Não. Você pode marchar para fora. Não. Não. Seguindo. 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 Isso daí foi o que os empregados da Lululemon fizeram. Elas não tentaram bater neles, não tentaram impedir eles, não fizeram. Só gritaram para eles. É sério, estão fazendo isso? Pô, sai daqui, sai daqui, não sei o que é lá. Eles foram embora e coisa e tal. As duas foram demitidas. As duas mulheres que estavam aqui tentando defender a loja, empregadas da loja, foram demitidas por conta disso, né? E o CEO diz que mantém a decisão que realmente não pode, foram demitidas por tentar parar os ladrões. Mas existe uma lógica por trás disso, tá? Existe um motivo para isso. O fato é que não apenas o governo lá da Califórnia proíbe você processar isso daí, como agora acontece o caso de que esse caso aqui aconteceu num outro Walgreens, um ladrão tentou roubar, o empregado foi lá e impediu o ladrão de roubar, aí o que o ladrão fez? Entrou com uma ação contra a Walgreens. E agora a Walgreens está com uma ação de 25 milhões de indenização porque um guarda deles atiraram e matou alguém que estava fazendo, que estava roubando a loja, né? Então, é por isso que as lojas estão falando, não entra em contato, deixa o cara roubar porque é menos prejuízo, né? Mais prejuízo seria se tivesse uma ação desse tipo, né? Olha só o nível que chegou a coisa, o nível de absurdo que chegou a coisa. O ladrão não apenas processou a loja, ou seja, a loja tentou se proteger do ladrão, acabou sendo processada e estão passando por um aperto agora, né? E aí, o cúmulo do cúmulo, o Senado da Califórnia passou uma lei agora proibindo empregados de confrontar, de brigar com shoplifters, com ladrões. Não pode, tem que deixar o cara roubar em paz, não pode fazer nada com o ladrão. Cara, olha só o nível que está chegando isso daqui, né? É praticamente você dizer que inviabiliza qualquer loja, porque o pessoal já está... O nível que tem esses roubos lá já está num nível totalmente astronômico, né? E aí as lojas ficam quase que inviabilizadas com isso. O que as lojas estão fazendo, né? A Target, que é uma grande loja que tem lá nos Estados Unidos, ela está botando tudo em prateleira com chave. Não, olha só, você sabe, aqui no Brasil também tem isso, tem, por exemplo, o whisky, se você for comprar o whisky no supermercado, está numa prateleira com chave. Por quê? Porque o pessoal gosta de roubar o whisky, né? O whisky é bom, o whisky é caro, coisa e tal, o pessoal passa a mão e tenta roubar o whisky. Aqui, olha só, a pasta de dente. Nem no Brasil o pessoal coloca pasta de dente em segmento, está botando tudo. Porque é a alternativa que os supermercados têm. Eles não têm outra alternativa, no final das contas, para conter esse roubo do jeito que é, né? Enfim, olha a problemática que está sendo criada com isso daí, né? Está parecendo coisa de terceiro mundo mesmo, que tudo trancado, aí tem que chamar um assessor lá da loja para destrancar para você. Enfim, é realmente uma tristeza o que está acontecendo. Mas com base em quê? Com base justamente nessa permissividade do ladrão, né? Se você deixa o ladrão roubar sem punição. Repara que esse negócio, repara a gravidade que é essa história do Lula falar que pode roubar celular, que a vítima da sociedade só quer tomar uma cervejinha. Isso não para aí não, tá? Esse papo do Lula é só o começo dessa história. Vai terminar nisso daqui. Daqui a pouco tem possível você ter loja no Brasil também, se deixar esse pessoal da esquerda ir aonde eles querem chegar com esse negócio, né? Acabar com a propriedade privada toda. Está proibido você confrontar a quem está roubando a sua loja. Não pode. Tem que deixar roubar sem fazer nada, né? E tem outras lojas que estão chegando num nível mais absurdo de controle, similar aos cassinos de Las Vegas, usando reconhecimento facial e inteligência artificial. Então, tem câmeras que ficam vigiando o que o pessoal está fazendo e identifica pessoas que estão roubando, não faz nada com a pessoa, mas quando ela entrar de novo, ela já é avisada e a loja bota o empregado para ficar do lado dela, para evitar que ela roube alguma coisa, né? Ou seja, olha só o nível de coisa que você tem quando você começa com essa permissividade do PT. Não, o cara está roubando um celular, só para tomar uma cervejinha. Daqui a pouco a gente está nisso daqui. Está proibido você defender a sua loja de um ladrão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.